Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um quadro aqui no canal que já faz muito tempo que eu não faço, que é o Solve Responde e que muita gente me deixou algumas perguntinhas e eu vim responder aqui todos para vocês, tirar as dúvidas de vocês, tá? Então vamos começar. A Rafaela Borba me perguntou, se você tiver um dia antes do mundo acabar, o que você faria neste um dia? Olha, Rafaela, eu não sei, eu não sei, juro mesmo. Se eu soubesse que o mundo iria acabar, o que eu ia fazer um dia antes? Nossa, pedir desculpa para as pessoas que eu já briguei, abraçar minhas amigas, minha família, minha irmã, meu cachorrinho. E é tipo, gente, veio aqui, sabe? E provavelmente eu ia comprar algo que eu sempre quis muito, só para ter a sensação de ter comprado e que no dia seguinte você não vai ver mais ele, né? Mas assim, aí o arrependimento não vai bater, entendeu? Mas enfim, é isso aí. A Bia Elissandra me perguntou, qual o seu youtuber preferido? Gente, eu não tenho assim um youtuber favorito, tipo, nossa, esse eu assisto todos os vídeos, esse eu sou viciada, iria ir no encontrinho dele. Não, não tenho. Só que uma youtuber que eu gosto muito é a Evelyn, data do Vaca, amo ela, gente. Juro, eu acho ela, assim, muito foda. Acho que é uma das youtubers que eu mais gosto. A Sté, acho que é assim. Se você pudesse escolher em ir para o futuro ou voltar para o passado, qual você escolheria e por quê? Gente, eu iria voltar ao passado, porque para fazer tudo que eu não tive a oportunidade de fazer, abraçar as pessoas que eu amo e que já foram. E o futuro, eu acho que assim, se a gente descobrisse o futuro ia meio que acabar o presente, sabe? Você ia ficar tipo, nossa, isso vai acontecer tal dia, isso, nossa... Então, eu acho que o futuro a gente deixa mais, assim, para surpresa, sabe? Sim, vai ser uma surpresa a gente saber o que vai acontecer no nosso futuro. Agora, no passado eu voltaria muito para fazer tudo que eu tive vontade de fazer, para abraçar, para agradecer, sabe? A Larissa Soares Rosa me perguntou o que você faz para ter o cabelo tão grande. Gente, eu não faço nada, muita gente me pergunta isso, ainda mais nos vídeos, sei lá, que eu mostro o meu cabelo. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ele é assim, está quase relando na bunda, sabe? Ele já está tipo, muito grande, mas quando eu passo chapinha, essas coisas, seco ele, ele já está bem grande. Eu não faço nada, gente, não faço nada. Minha alimentação não é boa, tá? Não é boa. Tipo, nossa, teu cabelo cresce porque tua alimentação é saudável. Não, não é. Eu simplesmente hidrato. Eu demoro muito para cortar, só que meu cabelo, quando eu corto, cresce muito rápido. Mas assim, não faço nada demais. A Gabriela Correia perguntou, Sof, pretendo pintar o meu cabelo, tipo o seu. Eu queria saber quanto tempo você hidrata e se é caro para não deixá-lo amarelado. Beijo. Beijão, Gabriela. E olha, eu tenho muita saudade de quando meu cabelo era virgem. Primeiro que ele ficava seco, obviamente, mas não tanto igual isso. Mas eu acho que dá toda a diferença, ainda mais você que tem cabelo comprido, gente. Eu acho que aquelas pessoas que tem cabelo muito grande, acho que fez, sei lá, pesa, sabe? O rosto da pessoa pesa. E, tipo, cabelo pretão, reto, assim, acho que fica muito pesado. Acho que envelhece. Então, eu super aconselho vocês a fazerem. Só que não deixa aquela coisa, tipo, pá, marcada, assim, preto, branco, assim, sabe? Nossa, não rola. Então, eu não acho caro, não acho caro. Meus produtos são super baratos. Assim, é um ou outro que eu... Assim, é mais carinho, mas, assim, é muito barato. Eu uso coisas super mercado mesmo. E super consigo hidratar. Lógico que tem dia que fica melhor, tem dia que fica pior. Mas meu cabelo também não é daqueles secos e esturricados. Ele é até que bom, sabe? Nesse sentido. E é caro pra, tipo, deixar amarelado? Amarelado, sabe? Não, não é caro. Você compra uma máscara azul, roxa, e usa, e tá tudo suave. Ainda mais se o cabelo for platinado. Aí, sim, que você tem que ir em salão. Só como o meu não é platinado, né? Ele é mais pro tom dourado, assim, e ele é bem sutilzinho. Ele não chega a ficar amarelo, cor de salsicha. Agora, aqueles brancos, tem que tomar muito cuidado do que fica. Mas eu acredito, assim, que não seja muito caro, não. Sem matizar no salão. Só que também não é barato. Vamos dizer que você vai ter um custo a mais. Vai ter uma despesa a mais. Então, depende do que você vai fazer no seu cabelo, sabe? Assim, igual o meu, não dá custo nenhum. Eu só vou no salão pra cortar. Só porque hidratar, eu hidrato em casa mesmo. E o meu não amarela, então tá tudo suave. Gente, a Eduarda Chanel me perguntou. Sof, com quantos anos deu o seu primeiro beijo? Vamos deixar isso sem segredinhos, né? Sou bebê ainda, galera. E você pretende operar o dedo? Gente, pra quem não sabe, tá? Eu tenho um dedo a mais e eu não pretendo. Teve uma época que eu queria operar sim. Na época que eu tava meio que sofrendo bullying, assim. Tinha vergonha, eu andava meio que a mão assim, sabe? Pra esconder o dedo. Mas agora eu tô cagando, caguei, andei literalmente. E não tô nem aí mais pra isso. Não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu gosto dele. Não operaria este dedo, porque não me incomoda. Já que incomoda os outros, os outros que se danem, né? A Carol Abreu me perguntou. Como eu já falei, eu não tenho um youtuber assim que eu me inspiro. Assim, eu tenho youtuber que eu gosto, mas não youtuber que eu me inspiro. Não tem nenhum, eu sou eu e é isso aí. Lógico que eu fico, tipo, admirado com aquelas youtubers que sabem editar super bem. Mas já que não é meu forte por enquanto, então eu levo meu canal do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei e tá indo super bem. Beijão, Carol. A Nicole Braga me perguntou. Tá namorando? Não, eu não tô namorando. Eu estou na pista. Ai, que palavra linda. Tô solteira, gente. Não, não tô namorando. Nem pretendo namorar com a cidade. E quanto eu tenho de altura? Muita gente, muita gente me pergunta isso. Eu tenho 1,65m, 1,66m. Não sou tão baixinha assim também não, mas também não sou tão alta não. A Caroline Tube me perguntou que cidade eu moro. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidadezinha que chama São João da Bosta Vista. Tô brincando, é São João da Boa Vista. É porque tem uma vista bem bonita aqui. E eu gosto muito, é no interior, é uma cidade calma. Mas tem mais uma gracinha assim. É, a Ana Clara Martins me perguntou. O que é isso no seu dedo? É meu dedo. Gente, é que eu nunca expliquei aqui pra vocês. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo à parte sobre isso. Que aí vocês deixam aqui nos comentários. Mas eu nasci com um dedo a mais. E isso aqui é um dedo, tá? É um dedozinho, viu, querida? Mas é isso, gente. Sou o Firesponde. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixei perguntinhas pra eu responder. E é isso aí. Curta esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal. Minhas redes sociais tá tudo na entrada do vídeo. Na minha vinhetezinha. E é isso aí. Beijão. Tchau.